Eu tava na Record e um autor, o Agnaldo Silva, me viu fazendo um bandido na Record, um personagem que eu fiz que foi um maior sucesso, que era Vidas Opostas, uma novela hardcore, porradarias, tiro e bomba, eu fazia um policial drogado, miliciano, eu parava em blitz, meu irmão, era ovacionado, tirava foto em blitz, falando na novela da Record. Que loucura! E aí o Agnaldo Silva me viu e falou, eu quero Marcelo Cerrado pra fazer no Cro. Isso há 12 anos atrás. O Cro teve reprise ano passado, né? Foi um puta sucesso também. Mas o Cro hoje em dia, ele não seria feito da mesma maneira há 12 anos atrás. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. O mundo mudou pra melhor, milhões de questões, o Cro tinha uma coisa muito submissa, só que o Cro trouxe uma coisa, uma leveza pras pessoas. Então assim, por exemplo, eu tive coisas assim na minha vida, cara, que eu posso te dizer assim, uma menina com câncer, uma mulher com câncer. O Fantástico promoveu um encontro com ela no interior de São Paulo. Que a alegria da vida dela era me ver. Quando dava a nova da noite, ela ria comigo. Isso não tem preço. Carnaval, as pessoas fantasiadas de Cro. A São Clemente fez uma ala de Cro. Só você dá um Google lá. Marcelo Cerrado, São Clemente, Cro. 200 ritmistas vestidos de Cro, eu de rei da bateria na frente. Você imagina o que é isso pra um artista, né? Não só de mim, mas personagens de sucesso como a Carminha, Adriana Esteves, Odete Roitman, né? Então, esse personagem me levou pra um lugar que ele não era mais meu, entendeu? O Cro. Eu vi aquelas pessoas que limpam o cenário, as pessoas que estavam ali vendo no dia a dia, rindo. Eu falei, caralho, será que tá dando certo esse negócio? E aí eu me lembro que eu tava fazendo a pesquisa de personagem, assim. Eu sou um cara que pesquisa muito. Fui numa boate guia aqui em São Paulo, na Dunge. Tô entrando na boate. Aí tem um cara comentando com isso, me viu. Falou, olha, não falei que o Marcelo Cerrado era viado? Olha lá. Aí o amigo meu falou, fala com ele. Não fala nada, deixa, deixa, tá tudo certo. Eu não falei que ele era viado. Jogando bola no Maracanã, futebol dos artistas. Entrou o Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso. A gente sempre fala o nome. Eri Johnson. Aí entre Marcelo Viado. Você imagina, 10 mil pessoas te chamam. Eu acenando, mandando beijo. Dando aquela pinta. E vou te falar uma coisa. A comunidade gay me abraçou de uma maneira. Eu fui em todas as paradas gays. Cara, mas assim, é compreensível. Todas as paradas gays. Os caras se devem ter olhado, caralho. Que nem com o Félix. Caralho, tô representado ali. Foi, representado. Hoje em dia teve umas críticas. Ah, porque ele era muito submisso. É, o Crow era meio pão com ovo pra caralho. Mas o Crow tinha sofrimento. Ele sofria. Eu fiz ele com uma camada ali. Ele virou dois filmes. O Crow foi um boneco. Foi uma figurinha. Não tinha na escolinha do professor Raimundo também. Fiz na escolinha do professor Raimundo. Todos os prêmios da época. O Faustão, a PCA, tudo. O Crow ganhou tudo. Tudo, tudo. E uma pessoa concorrer comigo. Falar, nem vou ficar porque eu já sei que eu vou perder. Porque o público abraça esse tipo de personagem popular. Mas o Crow hoje, eu não faria o Crow dessa maneira. Faria o Crow completamente diferente. Mas é um Crow 12 anos depois. Natural. E provavelmente o autor escreveria de outra maneira. Então a gente tem que muito pensar na obra, como ela é feita na época. O que a época dizia sobre a obra? Eu acho muito perigoso quando de vez em quando rolam as paradas de tirar uma obra de arte ou qualquer coisa do seu tempo. Do seu tempo. Menor, a palavra é essa. Não é do seu contexto. Do seu tempo. Você criticar um filme que tinha um personagem tal. Você pode não querer mais ouvir falar daquilo. Mas aquilo tem o seu tempo. Aquilo foi feito naquela época. A história permitia aquilo. Sempre que surge esse assunto, eu cito uma vez que eu fui assistir recentemente um stand-up do... Léo Lynch. Não, não. Sacarinha tudo, Léo Lynch. Não é do Léo, não. É o... Porra, o cara que era o Axel Folley, porra. Fábio Rabin, não? Não, porra. É o americano lá. Caralho. Tu sabe de quem eu estou falando, né? Do Tira da Pesada, porra. Ah, o Ed Murphy. É o Ed Murphy. É o Ed Murphy. Você viu o stand-up dele? Cara, um stand-up que ele está tudo de vermelho. Eu já vi, eu esqueci o nome. Porra, foda. Meu irmão, já começa com umas piadas, assim, sobre AIDS e gays, cara. Que tu fica, ô, caralho. É. Mas, meu irmão, aquilo ali é 1980 e pouco, tá ligado? É, mudou. Não vou falar isso hoje em dia, né? Então, é uma vibe... Assim, você tirar aquilo dali e trazer pra agora, onde as discussões, a ciência, a sociedade avançaram décadas, é até desonestidade intelectual, na minha opinião. Eu acho genial os caras que fazem stand-up. Mas, falando do negócio do croco... O Gabi não pode ir para Noronha, né? Não pode ir para Noronha. Cara, foi muita sorte, assim, o croco na minha vida. Porque eu estava no momento certo, na hora certa. A palavra sorte é uma coisa que é engraçada, porque... Anos atrás, eu falei, depois do croco, eu falei da Marília Gabriela. Ela, por que você está... Falou, Marcelo, várias pessoas que fazem sucesso falam da palavra sorte. Eu falei, é, que eu acho que a sorte, ela tem um... Ela é uma palavra forte nesse sentido, sabe? De, cara, como é que eu deu certo isso? Porque uma novela das oito, um personagem virar o que virou, por que aconteceu comigo? Por que não aconteceu com o outro? Por que deu certo naquele momento? Por que o público... Sabe, tem milhões de fatores que... Tem mesmo, mas tem um fator que também não pode ser negligenciado, que é... A sorte. Você. Sim, mas tem um acaso todo, que eu quero dizer. Existe mesmo, o acaso todo. O cara me viu, pô, conseguiu... Aí conseguiu... O personagem virou, aí, pô, será que era outro ator? Sabe, é uma sucessão de equívocos. Você já parou para esticar esse... Isso que você está chamando de sorte aí, para trás na sua vida? Porque, de vez em quando, quando surge esse assunto, eu lembro, por exemplo, de tudo que me trouxe até aqui. E é umas coisas que, assim, se não tivesse acontecido, por exemplo, naquele dia, ou daquele jeito, se eu tivesse escolhido ir por esse lado e não por esse, eu estaria em outro lugar completamente diferente. Então, eu acho que, porra, é... Eu acho que existe a sorte, mas o caminho que a gente traçou e a gente escolheu, no fim das contas, traçar... Não, 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 eu colhi total, né? Tem aquela coisa do target, né? Você botar um negócio aqui e você focar tudo para cá, né? O foco aqui, né? Muito importante isso. Os livros de autoajuda, né? Mas, livros de autoajuda não funcionam nada se você sempre falar, pô, segunda-feira eu vou começar a malhar. Segunda-feira, não dá. É isso que eu estou dizendo. É, não dá. É isso que eu estou dizendo. Tenha sorte, com certeza. Tem algumas coisas que acontecem ali ao acaso, caralho, mas se tu não estiver preparado... E aí, eu vou fazer um negócio aqui, né? E aí, eu vou fazer um negócio aqui, né? Tchau, lá.